Agora o Smoke ali de passar de prazer no Bombsite, o Feb senta a bala, mas não atinge ninguém, o Vini garante, ó, bate lá por baixo, hein. Chegou o Vini, mais uma eliminação, ele adianta, pra levar o terceiro, o Fung cego leva melhor. Agora ficou no 3 contra 2 e o decente, olha só, mais um round pra equipe da Imperial. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora. Dominado e agora vem a passagem pela rua, né. O Felps chegou, levou ali mais uns tirinhos ali do... E agora toma essa do Hext, abatido também o Noe, vai dando tudo errado pra equipe da Imperial, sobrou ali pelo fundo ali do Henrique, não tem essa informação, equipe da NRG, mas chegou pra dentro do Homicide. Tá aguardando seus companheiros pra chegar ali o Henrique. Enquanto ali a rotação é feita, é um 5x3, situação difícil pra equipe da Imperial. Não tem kit nenhum dos jogadores vírus. Mais abertura, já vai levar o primeiro, consegue pegar o bote, ele levou o segundo. Vamos o terceiro! Aí o Henrique fez milagre, vinha a flash, agora é um 2 contra 2, vamos ver quem leva. Aí o Daps consegue a eliminação, ele vai levando mais um, mas apareceu decente, mas aí um sim, finalizem o pistol, cara. Então isso aí pra mim é, também é meio que, fica dividido, né? Enquanto aqui o Breeze chegou, vai tomar, aqui girei no Momicide, Noe! Apareceu muito bem, pega a eliminação, aqui o Fapsize a vingança. 3x3, hein? E a equipe da NRG que tava ali por baixo acertando o Momicide, agora chega e olha o sol, valeu! Nossa, por muito pouco! Quase pega a eliminação, o Vini derruba! Agora tu caçou o bom trabalho do Vini pra trazer de volta, agora sobra apenas aí o Hext. Vamos ver, faltam 9 segundos, é socos e é ele que é nosso! Essa flash tá vindo, veio. Opa, que beleza, hein? E ainda pegou ali o Hext. Ele tomou e o Vini não viu. E o Daps garante o abate de volta. Vem aí tentando buscar a entrada, meu amigo! O Vini garante mais um, agora sobrou apenas o Daps. Você não consegue, meu amigo! Ponto pra Imperial 4! Que roundão, tá? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Você faria o papel de amigo pra Stanislau? Nunca. Um abraço pro Stanislau. É. Mas não. Vamos ver, passou! Oh! Sim! Pega a eliminação, agora vem aí a tentativa da equipe da Imperial. Não tinha ninguém próximo ao bombe, né? E agora chegou a trocação, Vini leva a 1, acaba sendo trocado pelo Breeze. E tem ali o Noé um pouco mais exposto, ele leva primeiro, mas veio por cima o Phelps. Bom trabalho agora pra CK. Alguém caiu da partida. O Fung vai aparecendo ali no cimento, mas ali já tem o domínio. A equipe da Imperial do Homicide só clica na C4. Ninguém clicou. Vem pra cima agora, se movimenta. Agora ele vai tentando através da Spoke buscar ali o Abate e ele tira. Olha o Henrique, mas o Noé garante a eliminação. E o Defuse vem em cima da linha e o quinto pão da equipe da Imperial. Quinto. Tá difícil, Debs? Tá difícil, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Eu gostei que você perguntou e respondeu com outra voz até, que é bom. O Breeze pegou ali o Noé, hein? Ganha ali o fundo, né? Perfeito, né? E agora vai ser a do Henrique aqui brilhar, hein? Tem a passagem ali sendo efetuada pelo Debs. Se passar nesse ângulo vai tomar. Isso, passa bem lentinho, Debs. Bem lentinho. Fez granada. Isso. E agora? Que beleza. É a bala aqui do Henrique. Já pega o primeiro. Eles desceram a ligação já entenderam que a rua estaria bem complicada. Pô, já fez um mó barulho tá descendo essa ligação ali. Deu muita informação aqui. É, vamos ver se tá pronto aqui o decente. O primeiro passa. Tem o Phelps aqui por cima no céu. E agora o Smoke ali de passagem pra dentro do bomb site. O Phelps senta a bala, mas não atinge ninguém. Sim, o Vini garante, ó. Bate lá por baixo, hein? Chegou o Vini. Mais uma eliminação, ele adianta. Ah, é fácil. Pra levar o terceiro, o Phelps cego leva a melhor. Agora ficou no 3 contra 2. E o decente, olha só. Mais um round pra equipe da Imperial. Seis a um. Ligando rapidamente aí pro bomb site. Vamos ver se a equipe da Imperial está pronta. E agora a trocação. Phelps leva um passo. Acaba sendo trocado. Decente aparece muito bem. E a Molotov. Ele tentou, né? Ele ia tentar pular no cimento. E agora vem a movimentação pra tentar trazer de volta ali o bomb site. Tem o Phelps aqui na cobertura. Só esperando algum vacilo. Chegou dois jogadores lá por baixo. E agora vem a flash do Vini. Pra tentar chegar no bomb site. O Hex-T também, o Depp se esconde bastante. Não tá plantado pra eles, eu acho. E agora ali o Depp já bate no último. Tá aqui por baixo e é só pegar eles. Apesar de retomada, irmãos. Siete a uno, mano. Dupla da água bem posicionada. Pouco domínio de espaço e 30 segundos no relógio. A flash vem aqui. Olha só o avanço. Levou o primeiro aqui no E. Tem o Henrique na sobra. Já pra pegar o abate agora. Olha a sobra. Olha a sobra. Mas aí, o Onsi. Ele tá muito fechado, Henrique. A pesca pra cima, então, ali no Henrique. 10 segundos. Tem jogador ainda dentro do bomb site. Agora chega a trocação. Vai alinhar os dois. Mas aí não consegue levar ninguém. Três contra dois. Bela ganha do Vini. São 8 segundos. Tem que fazer o plant. Vem pra cima o Vini. Tira o plant. 4 segundos não tem tempo. O round é da Imperial. Que round bem jo... É algo, né? Que veio pra esse S2. Que beleza, hein? Se você vai picar numa smoke que alguém acabou de limpar, você tá pedindo. Quase tomou o Hext. Vamos ver aqui. A pressão chega no E. Pra carimbar ali o Debs. O Hext pescou ali o Henrique. Dei no bomb site. Agora vem a pressão. O Phelps vai aparecendo. Olha essa bala do Breeze. Faz tempo que você não faz isso. Encaixa ali a bala. Vem a Golotome e tenta escapar dela. Mas aí o Fang. Dá uma complicadinha aqui. É um três contra dois perigoso. Tem a smoke de passagem. Agora chega lá no contato. Levou o primeiro. Tem mais dois jogadores de bomb site. O Fang pesca. Duas AWPs. Agora que eu vi. E o ponto. Seus parceiros. E agora. Que beleza, hein? E aqui o Hext foi lá. Falou, ó. Vingança de Henrique. Deixe sua bala aqui. Ó, com detalhe. Eles não sabem do Phelps, né? Ele viu o Alp, né? Exato. E ele já imagina que o Alp recolha. E o Alp não ia ficar nessa posição, né? Olha o Fang. Que beleza, Fang. Obrigado, obrigado. Ele nem passou olhando pro Alp, né? Ele confiou na mão do Alp, confiou em tudo. Ele olhou pro esgoto, né? E o medo fala mais alto. Apareceu meio corpo, Alcine. E aqui o Henrique? Mas aí ele viu o Henrique. E ele ainda assim abriu. Caramba, Alcine. Eu queria ter tua coragem, pô. Ah, coragem você pode ter, né? Você vai acabar do mesmo jeito, né, Rão? Irmão, pelo amor de Deus, né? Alcine. De coragem eu tenho. E agora aí a pressão. O Phelps está lá na frente da fonte. Finaliza o Breezy. Olha, sobra o Depth, e o Depth aí já com cara de poucos amigos. Cadê o Pause, né, o Kepão? É, ele foi visto, sim. É o Perninha. O Perninha passou duas vezes. Mas quando você tira, você vê que você perde toda a informação, né? Quando eu tiro o Hyo-X. Aí o Noé acaba tomando muito dano e vai tomar eliminação aqui no Breezy, hein? É, eles seguraram dessa vez pra esperar o avanço, né? Funcionou. E agora eles vão se reunir pra tentar terminar. Esse domínio do esgoto, eles imaginam que a gente tenha. É isso aí. 5 contra 3. Então a equipe da Energy chega pro Homicide da B, hein? Tem a marcação apenas do cimento ali do Vini. Também ali do esgoto tem o Decente marcando. A bala flash. Flashou a minha. Vem a flash. Vem a passagem agora. Opa, vazou. Pegou a bot. Levou o primeiro. Tenta subir. E aqui pode. Pra levar mais um. Aí o Vini faz excelente trabalho por cima. Aí o Henrique não consegue pescar ele dentro do Homicide, mas ainda continua o empate. Que beleza. Boa, Decente. Aí o Decente levando a melhor. Dois contra dois. É aquela coisa. Vamos ver por que o Plante não foi efetuado. Se o Henrique desce a cara, porque o Plante está exatamente pra ele, viu? Aí os dois vão escapando ali por baixo. Vem ali na água. Agora vem o Decente fazendo a abertura. Pode pegar o primeiro empate. Chegou. Levou a melhor. Que beleza, Decente. Ponta. Zero, seis contra doze da NRG, meu amigo. E aqui chegando. Jacarim Batesta Doce. Vamos que vamos, Raul. Olha só como começa aqui o Pistol. Tentou fazer a mesma coisa aqui. A equipe da Imperial tomou na benção, né? Perfeito. Essa caminhada pelo fundo aqui com o Phelps em companhia. Venceu esse Pistol. Praticamente ali, Imperial já caminha muito bem pra vitória. Amém. Tem agora essa passagem. Tem aqui o Breeze. O que é isso, meu amigo? Não sai não, não sai não. Sai não, fica aí. Decente faz a troca. Eles deixam o jogador ali na parte do esgoto, né? Beleza. Que é isso, Fang? Aí você tá de Brincation, né? Chegou a trocação pelo fundo. Não, e garante. Último, tá pela rua. Chegou na trocação a Dual Pereira aí. Faz o estrago pra cima de Decente. Vem aí tentando buscar ali os últimos jogadores. Situação que o Hext agora vai ter que fazer um milagre. Mas aí, Henrique. O Jacaré. Determina a vitória da Imperial e o 11 a 2. Pra ali, talvez só trazem um bocado da execução. Vamos ver. Ele vai tentar barotar pra cima ali os jogadores do Cimento, né? Chega agora a pressão. Já desceu todo mundo. 28 segundos, agora tem a passagem, passou de lado, agora finalizado. Olha o Decente. O Peps faz a troca, vê uma boa flash. Já pegou no primeiro. Tem mais um ali na parte do sapão, hein? Vamos ver, porque agora rola a aproximação. O C4 precisa ser plantada. Vamos ver agora. O Henrique vai colocando no chão. Chegou ali pelo Cimento. Não, tava esperto ali, não, hein? E agora vem a trocação. Henrique leva o melhor. Apenas Hext. Sobrou o Hext sozinho contra três. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Provavelmente não. E aí, meu amigo, tá difícil. Tá difícil demais, hein? Pra cima o Hext. Opa, calta. Levou o primeiro Henrique que tá ali por cima. Que beleza. Três, dia dois, placar final. A Imperial sai com a vitória no primeiro dia. E tem mesmo que comemorar, Kepão, porque foi uma partidaça nossa, né? Foi uma partidaça da equipe da Imperial. Kepão, comemora. É muito bom ver. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!